O médico Mohamed Mustafa, preso na operação Maus Caminhos da Polícia Federal ano passado, está sendo ouvido na Justiça aqui do Estado. Ele é acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A repórter Mariana Rocha acompanhou. Mariana. Olá Marcela, hoje o médico Mohamed Mustafa é ouvido pela Justiça do Amazonas, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Além dele, também são ouvidas testemunhas de defesa e acusação. E além desse processo, ele também é acusado num outro processo que corre na Justiça Federal, acusado de desvio de verbas públicas na saúde. Ele é acusado de chefiar um esquema na saúde aqui no Amazonas, que desviou pelo menos 112 milhões de reais. Só para se ter ideia, entre os anos de 2012 a 2015, o patrimônio dele foi multiplicado em 88 vezes. Esse dinheiro era utilizado para a aquisição de bens de alto padrão, como o avião a jato e também shows particulares de bandas famosas no país. Sobre o julgamento de hoje, ainda não há previsão para o término e o médico continua preso no comando de policiamento especializado aqui em Manaus. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Em hoje, Parintins foi castigada por um temporal. Foram nove horas de muita chuva. Resultado, ruas e casas alagadas. Foram nove horas de chuva torrencial. O temporal começou na madrugada. Em poucas horas, residências localizadas em áreas mais baixas da cidade de Parintins estavam inundadas. Os moradores das proximidades de uma lagoa conhecida como Lagoa Azul, no bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade, foram os que mais sofreram com o temporal. Segundo a unidade do Corpo de Bombeiros, o maior problema em relação às chuvas, como a de hoje, são os bueiros obstruídos pelo lixo. E o alerta de mais uma grande cheia já muda um pouco a rotina de quem vive nas áreas de risco e no centro aqui da capital. Na semana que vem, a prefeitura deve começar a construir pontes de madeira e cadastrar moradores de 14 bairros. Jefferson ainda lembra os estragos causados pela cheia de 2012. Muito prejuízo, a gente teve aqui prejuízo para mais de 50 mil e ninguém chegou para ajudar a gente, era água entrando pela frente, entrando por trás. Foi quando a água do Rio Negro invadiu as ruas do centro da capital. Aqui na rua Barão de São Domingos, o dono dessa loja levantou o piso em 2012, mas nem assim escapou. A gente teve que aumentar, né, porque foi difícil que encheu, né, encheu totalmente aqui, o rio transbordou e aqui ficou tudo alagado, cara, o cara andava de bota. A ameaça de cheia histórica este ano já fez lojistas ficarem alertas. A gente está um pouco preocupado, mas já estamos mais prevenidos, já despreocupados um pouco que já temos madeira para ajeitar, já estamos se preparando para ela, né. Se no centro é assim, imagina para quem mora em áreas de risco, como no São Jorge, zona oeste da capital. Na parede, a marca da cheia é de 2012, quando o Rio Negro atingiu a marca histórica de 29 metros e 97 centímetros. E é por causa do medo da cheia deste ano que a Defesa Civil já vai começar a fazer na semana que vem as passarelas em 15 áreas de risco aqui na capital. A previsão é que se comece a fazer essas passarelas já agora na semana que vem, porque o rio já está chegando, já está alagando o local, e a gente já vai começar na semana que vem a fazer essas passarelas aqui no São Jorge. Sérgio mora com a família nesse barraco de madeira. Já teme ter a casa alagada de novo. É muito bom não, porque devido às pessoas que trabalham, às crianças, nós temos crianças aqui, né. Então, ontem, outra situação aqui, o meu irmão, a gente aqui de trás, tudo ficaram sem poder sair, devido a essa enchente que deu. A dona Francisca também está preocupada. Eu já estou preocupada, mano, de levantar minhas coisas, não tem como levantar. E é difícil, mano, muito difícil, é muito difícil aqui mesmo. Hoje, a Semarge visitou o Beco Bragança. Eles querem antecipar o cadastro dos moradores que devem ser afetados durante a cheia. A gente já está adiantando porque é certo a cheia. Então, hoje a gente está reconhecendo como vai ser desenvolvido o trabalho, quais são as maneiras que a gente vai se movimentar, a logística todinha. O mesmo trabalho também é feito em 14 áreas da capital que devem ser atingidas pela cheia deste ano. A gente fala agora de futebol, porque hoje à tarde teve mais um treino da seleção feminina de futebol no Carlos Amite. A novidade foi a presença dos torcedores. Quem acompanhou e tem os detalhes foi o repórter Fred Rocha. Pois é, os torcedores assistiram ao treinamento da seleção brasileira, deram um quilo de alimento não perecível para garantir a entrada e assistir aqui a atividade da seleção. Onde as meninas do Brasil vão, os torcedores também vão, eles querem ver Cristiane, Marta, Debinha, jogadoras já consagradas que têm uma bagagem na própria seleção. Inclusive, tem uma imagem inusitada que aqui no fundo do estádio Carlos Amite fica uma empresa de transporte. Aí os funcionários deram um jeito de subir ali no container e ter uma imagem privilegiada. Em relação ao treinamento, a técnica Emily Lima reuniu com as jogadoras ali no início aquele famoso bate-papo e depois partiu para o treino com bola. Ainda não dá para dizer qual é o time que ela vai escalar no domingo no Amistoso contra a Bolívia na Arena da Amazônia às 7h30 da noite, porque este trabalho é novo e aí ela tem dividido bastante as equipes, né? Mas tem clara expectativa pela presença da Marta, Cristiane, no time titular. Em relação ao adversário da seleção brasileira, a Bolívia, que vai chegar aqui em Manaus, daqui a pouquinho e amanhã já treina na colina. Então é isso, o treinamento hoje aqui foi bastante puxado. Vale ressaltar também a questão do calor. Pelo primeiro dia, as meninas da seleção brasileira sentiram de fato o calor aqui da cidade. Desde que ela chegaram na última segunda-feira, só tinham treinado com o tempo nublado. Hoje foi bem diferente, né? E amanhã a gente segue acompanhando aí a seleção brasileira, as atividades aqui ainda no estágio Carlos Amit. Eu volto com você ao estúdio. Jornal em Tempo, nessa edição de quinta-feira, termina aqui. A gente se despede com a imagem da Torquato Tapajós ao vivo, agora que são 18h38. Lembrando a você que a via vai ser liberada, de acordo com a Prefeitura de Manaus, daqui a uma hora. Então por volta das 19h40, a via vai ser liberada, está no final, estão no final dos trabalhos realmente lá. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã.